G1000 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 Aperta, acabou Você matou da rampa que desceu a rampa? Não, por que você matou? Não, não, aqui, nessa outra rampa aqui, ó Não, não matei nem Pelo amor, deitado aqui, meu Deus Tava deitado ai? Olha, ele tricado ali velho Eu tava lá na escada. Quem tá lá atrás, quem tá lá atrás, 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 atrás. Atrás, 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 atrás. Essa é a arminha depois aí. Tá sozinha, velho. Nossa, foi muito. O jogo que eu vi ele jogar, deu vontade de jogar, mas vamos jogar até hoje esse binautica. Nossa, o jogo é muito legal também, velho. Eita, porra. Meu Deus do céu, não sei o que. Outro respaldo, outro respaldo, outro respaldo. Achei que era o boss, mano. Bala boa pra carai, tá? Quase era o botulete. É o CPS, 7x2. Tô subi telhado, mano. Caralho. Eu não vou meter essa cara no sangue não, velho. Tem que matar o cara. Não quero ver se tem um solo aqui, ver se tem uns... Hyder? Pode ser. Tinha esse cara pro Dark. Não, mas ele... Ai, tem um cara aqui embaixo. Nossa! Onde? Tem um cara lá embaixo, no KHS dele. Tu tá vivo? Uhum. Tem que ser granador, né? Uhum. Onde é que cê tá? Ele já tá embaixo aqui no bunker, já. Ele pode ir por aí, Ronaldo. Fica esperado. Eu vou fazer isso, eu vou dar a volta. Pera aí, agora... Cês desceram pela... Não. Assim que cê descer a porta, né, já tá aqui já. É. Tem um branco. Tá, mas pelo outro lado, né? Pelo lado da map. Ah, pelos dois. O Ronaldo tá no teu lado aí, e eu tô... Eu tô... Ah tá. É você aqui, Ronaldo? De 12? É lanterna, é eu. Não, eu vou dar um cara aqui. Mata. Boa. Boa, amor. Paralha. Tá igual aí com um pouco. Não contou pra... Não contou pra... Faltou um pouco, né? É eu aqui. Aham, eu sei. Tô indo em ela. Que time, véi. Você pegou o cara de lá, não sei o time. Aham. Eu vou ter que subir de volta aqui. Calma. Boa. Vou fazer cirurgia aqui, tá? Boa. O... Rod ainda tá em cima? Tô, tô em cima aqui. Muda esse lá, tá? Aham. Se tiver alguém aqui, eu sei que é inimigo. Boa, tá. Descente de lanterna, eu vou dropar meu negócio aqui, tá? Ader é eu. Skab ou Raider? Sei lá. Vai Skab. Skab, Skab. Vai! Que isso? Isso é Raider, não é? Isso aí. Tô muito fodido, mano. Tô muito fodido, mano. Tô muito fodido, mano. Tô muito fodido. Eu, eu, eu. Tô muito fodido. Os caras atirem em mim aí. Lá do fundo? A rampa. Eu sou direito aí. Tem que ter de MP7. Não, MP7 não. Passa ganhando duas. De player. De player? É mais de um então, tá? Tô voltando, tô voltando. Ah, tô descendo. Eu aqui, eu aqui. É o cara, eu acho. Não sei quem era, matei. Isso é o cara. Tá nessa rampa aí. Tá ruim, velho. Você desceu na rampa aí? Eu desci aqui a do peão preto. Tá, você já tá embaixo, né? E a granada é tua. Tá, eu tô aqui, ó. Ai, graça. Já não freguem, freguem. Tirou e já eu. Mano, como é que eu não morri na granada desse cara, né? Como é que eu não morri? Eu tô com o colete zerado aqui. Conseguiu o dragão guarde, mano? Dei todo o arrego pro cara achando que era um de vocês. Ainda matou o cara, né? Ainda matei o cara. Que cara calaço. Tô pronto. Ai, que loucura. Vai entrar e ligar a ninja lá, hein? Pelo jeito, os cara aqui é bom, né? Que isso? Quem tá tirando? É o cara tirando aí, o cara ali. Tão aqui ainda, eu acho. Tão aqui, Dark. Tão aqui ainda. Aonde, aonde? Lá em cima, na rampa. Caralho, mano. Achei que era o outro cara. Sou eu que sou eu. A rampa aqui, a rampa aqui é da ativação? É, da ativação. A que sobeu daqui igual a ativação. Não, 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 não. É a do... Essa daqui, ó. É a do prédio da... Vai da macumba. Vai da macumba. Vai pra água ali. Da escola ali. É a do prédio da macumba. É a do prédio da macumba. É a do prédio da macumba. Eu acho que ele recuou pra água lá, tá? Pode estar fazendo a volta pela água. Aí... Ele é meio... Tocão isso, né? Porque vai... Eu tô indo aqui. Eu tô indo aqui. Pô, tá parado lá. Tá na rampa. Nossa, tô muito fodido, velho. Vou correr, ó. Ih, pra ir me ajudar. Eu aqui. Eu aqui, velho. É em cima, já. Aí, subindo. Vai zerar meu tórax. Aí, rap... Tem um na rampa da água lá, tá? Mano, que bala é essa, velho? Vai, mano. Caralho. O cara tá lá ainda. Você que tá fazendo madeira, Rudy? É? Você que tá madeira? Deve ter um cara que eu matei ali atrás. Tá. Um cara que eu matei ali. Tá. G-1000. Atei. Tá bom. Despertou? Aham. Acabou a insônia, o... Não, não. Não sei se tem mais. Tem mais ainda. Acho que tem mais aqui ainda. Eu vi, tirei, ué. Um dano aqui, mano. Agora dera no ilho. Eu vi esse cacho aqui. Posso fazer uma granada ali onde o cara me atirou antes? Pode, tu me cobre aqui. Aqui eu não tomo de fundo de vocês. Não, não, não. Ele tá onde? Matou? Matou o Kevin. Minha comida... Minha energia zerou tudo. Tinha na caixa aqui. O outro player tava onde? Ah, o cara que eu atirei, eu acho que é o cara que tu matou. Não, não, não. Não, não. Aqui na rampa tá limpo. Tá limpo da rampa ou só eu aqui, Rodrigo? Olha, já. Vou sair daí. Voltei aqui embaixo da comida ali. Tem um cara que vem pra cá. Você matou da rampa que desceu a rampa? Não, tu que matou. Não, não. Aqui, nessa outra rampa aqui, ó. Não, não matei não aí. Tava morto, deitado aqui, mano. Meu Deus. Tava deitado aí, velho. Porra, velho. Tava deitado ali, velho. Porra, velho. Era esse cara que tava atirando. Meu Deus do céu. Eu tava aqui a granada e ele não se mexeu. Caramba. Caramba. Que bala que essa porra tava. Porque ela me feriu e me ferrou todo, velho. Caramba. Caramba. Zero com o estômago duas vezes. Isso. Não, é eu. É longe isso aí, é longe. Olha aqui onde explodiu uma granada, velho. Parece um pouquinho mais atrás. Vou lutar o cara que eu matei ali. Tinha cura ou não? Só peguei cura só, tá? Se quiser pegar o colete dele, já vi que tu zerou. É, acho que tá a mesma coisa, por exemplo. Ele tá zerado também. Deitado eu vi depois. Dezessete. Dezessete. Eu pego só pra fazer essa raid. Ok. Daqui já era. Apesar de comida eu peguei toda a comida ali. Não sei. Aí trollou, meu. Só pegar aqui. Ô, guardado. Se alguém tiver uma cirurgia sobrante que eu vou precisar, velho. Eu tenho uma. Foi o que sobrou do meu. Eu também. Vem aqui do... Tô do teu lado aqui. Valeu. Desespante. Ele tá de AP-63? Não, não. Tô aqui com SP. Joguei esse. Vou entrar nessa lane que eu vou fazendo uma aqui. É o HUD. Agapar mais bagulho aqui no HUD. Se eu quiser ficar safe aí eu ligo energia ali. Mas nós estamos no cover aqui. Pode ligar. Pode ligar? Aham, isso também. Tá em cima? A gente não tá aí. É, o McMoray estava aqui do lado. É. Eu vou conseguir um. Tá. Você precisa matar algum? Ou já zerou o seu? Não, não. Já terminei. Vou faltar um só, tá? Se quiser matar também. Eu confio. Eu confio. Sério é um? Confio em mim, cara? Ah, caralho. É só usar o W. Só usar o W. Na água ou nem spawnando? Spawno aqui, na esquerda. Nossa. Caralho, o cara deitado ali é criminoso, velho. É doido. Crime, tá? Spawno ou não? Spawno. Não sei aonde agora. Tem granada? Nossa. Matou. Tem dois lá. Acho que sobrou. Ou tá vindo um atrás de mim agora. Pera aí. Ah, não. Fias que ele segurar. Vai tomando. Tem mais um aí, W. Eu não tô perto de vocês. Não, só que caso suba aí. Ah, tá. Você tá onde, W? Tô avisando vocês. Você tá mandando ele para o agora, W? Eu tô luteando as caixas aqui, ó. Ah, tá. Com a comida eu tenho. Onde é que eu deixo sua... Ah, tá. Cê tá aqui do lado. Pode deixar aqui do lado. Dá pra pegar pela festinha, Ronaldo. Tá? Tá na escada ali, ó. Pera aí. Caralho. Subiu, subiu aí, gurizada. Subiu aonde? Abra aí. Boa. Voltou, ele subiu e voltou. Acabou, acabou. Acabou, acabou. Acabou, acabou. Se for 3, acabou. Nossa! Sacanagem. Caralho, que time, viado. Acabou. Ó. Que? Onde é que eu dropei minha mochila? Acho que é essa aqui, ó. Não é? Matrizip? O cara tá de T46 em. Por isso que ele te arregaçou, filho. Matrizip com um banche aí dentro. É sua, Dark? É minha. Tá onde? Tá aqui nos corpos, aqui. Embaixo. Desce a minha. Desce aí. Não vai ficar nada desse bloco. Ó, se você matou tem um trooper aqui, ó. Beleza. E aí, primo? E aí, primo? Ó, pente 60, ó. E aí, primo é forte. E aí, primo é fácil, pelo canal. Agora que a gente não precisa abrir os pentes de 60. Tem um AT20 aqui, dropado no chão. Eu aceito. Peguei pra pegar. É esse aí, ó. No pente da Sacanagem. Ó, comida? Alguém precisa? E aí, pássaro, salve sábio, meu bom. Como é que você tá? Homem alizinho criminoso, tentando me dar susto. Tô com um coacizo. Ai. Mano, eu que dei no corredor. Eu ia pegar o cara que tava no negócio. Tinha um outro lá na rampa lá, véi. Me sentou-lhe a Giromba e eu já tava no meio do corredor. Tive que ir dando ré e voltando. E o cara me dando tiro, dando ré, dando prefire. E aí, eu não quebi. Pô, tive que dar, véi. Senão eu tava morto. E aí, eu tenho que pegar o jornal, onde é que é, tá? É um no meio. É dois lá dentro. Quem engordou um fraldão aqui dentro do bagulho? Foi eu. Caralho, tu é criminoso, tá? Caralho, pega comida de fraldão aí, véi. Se Kevin vai procurar comida. Se Kevin vai te xingar. É dois aqui dentro ou, Rodrigo? É dois aí dentro. E um aqui fora. Um na parede do lado da caixa, um dentro da salinha do vidro ali e um aqui fora. Ah, eu tô falando nessa linha do vidro. Nessa linha do vidro é só um. Então, porra, tem dois aí. Deixa eu ver que eu tive. Tô vendo muito o passo, véi. Eu tô parado. Aqui, ó. Tem um lá, ó. Ali. Ah, aqui. Tá, cuidado, grudado. Acho que eu vi gente na rampa da... Da... Da Alamedica, né? Não. É, eu acho que tem gente ali. É, ó. Mandou aí e derrapou. É, tá todo mundo parado. Quem é que tá dando lanter lá no fundo, lá perto do... Eu. Eu liguei e tirei. Você que atirou? É o cara, é o cara, é o cara. É o cara, é o cara, é o cara. Tá, tem cara... Você quer ser um player? Tem alguém na rampa... A rampa da RBBK aqui? É inimigo, é inimigo, é inimigo. É inimigo na frente. Eu tô... Eu tô numa rampa. Eu tô numa rampa aqui, meu Deus. Tá, então na rampa é tu. É eu aqui, ó. É eu aqui, ó. Quase, mãe. Tá, o cara tá aqui na frente, né? É, o cara tá... Isso, isso. Vai dar água ali. Fazer uma galera lá. Errou vocês? Acho que eu tô com o Dark, eu acho. Não, Ronaldo. Foi eu que parei. Tá. O cara tá aí, Dark. Eu tô na direita de vocês, não vai atirar em mim, pô. Não, não. Sim, vocês estão na porta, né? Eu ganhei uma granada aqui. Tô avançando. É a dele ou foi tua? Foi a Rainha. Foi a Rainha. Jogamos lá na Rainha, lá que eu acho que ele tá lá na Rainha, esse cara. É. É, você avançou, né? Ele pode ter... Ele pode ter passado a extração também, mano. Olha a insônia. Não tem ninguém. Pegou ali o... O documento, Mareles? Só falta o do meio, né? Pegou lá, pegou lá. Não, cuidado na extração ali, velho. Já tá, acho que esse cara puxa a extração, tá? Pegou a mochila ali, velho. Ali, ó. Dentro desse armário. Olha isso. Parece que não tem ninguém do meu lado. Eu cheguei a escrever player, tá? Pode ser. 25, já. Tá ali em cima aí. O sangue aqui, ó. Acho que é do mapa. Do mapa? É, é do mapa mesmo. Caralho, bomba atômica eu toquei. É. Ó, correndo lá na direita. Lá na direita. Ah, vem aqui a bala. Ah, sério é, mano? Não é possível, velho. Tá fechada a porta. Tá aberto aqui, ó. Aperto? Tá renderizando. Tá ali, tá ali, tá ali na escadinha. Nossa, eu não tenho uma granada. Tá ali na escada. Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Então... Tá cravado na escada. Tem de impacto, se tiver de impacto faz a porra, ó. Mano, sabe fazer? Pega as granadas que faz. Ó que vem, então. Ele tacou lá na escada ali. Quem tá lá atrás? Quem tá lá atrás? Um cara atrás. Um cara atrás. Um cara atrás. Um cara atrás. Quem é que tá ali na... Na... Peguei a mochila errada. Calma, calma, calma. Marca aí, Meris. O baita aí você marca. Tá minhado pra caralho já. Cravado. Vai, mano. Vaza, 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 mano. Vaza, vaza. Não foi, não foi, não foi. Ai, eu não sei. Caralho, a gente tinha rushado, né? Não, não, não. Tá aqui ainda, Meris. Tô sem colete, meu. Tá morrendo, né? Tá morrendo, né? Tá de colete normal ou colete mid, tá? Eu tô de... Por onde? Eu acho que é PMC aqui atrás, tá? Recuo, full. Ih, agora... Tem um morto aqui, mano. Não deve ser ele, eu acho. Vou correr pra esquerda, tá? Seja que Deus quiser. Eu acho que eu matei o cara. Nem fudendo. Bem feito. Vai, campeonato. Campeonato de tração mesmo. Tá, pode ter mais. Calma agora, calma. Calma agora. Vou descer, vou passar correndo. Vem até o fundo do lado. Pega as mochilas aqui, cruzado. De trás eu tô marcando aqui, mano. O bicho correu pra trás full, velho. Pegaram a mochila aqui? Tinha uma mochila aqui. Peguei, peguei. Vem vindo aí. Vou subir. A minha tá aí embaixo, tem que voltar pra pegar. Aí não vai voltar mais. É, esse aí não volta não. Ele é PMC mesmo aqui, cooperando? Hummm. Vamos lá. Ai, que descer. Legal. Ah, não é possível que era PMC mesmo. Tá limpo, até extração aqui. Eu apertei o botão. Pode. Acho que não mofou muito não aí pro cara de trás de mim. Vê aí, erlarde. Ainda bem que eu não consegui viver esse cara. Veja se eu acho um Gritex ali enquanto tá... Capturou ele, né? Capturou ele. Pouquei? Pouquei, irmão. Tenha que pegar esse eu sei. Pera que volar nem, benefic. Mas vamos a tentar... Ele deve tá tomando do cofre aí. Tá uma olhadinha. O cara podia vir na live e ele falou, eu tava campeando aí, velho. Não vem, porra. O de trás lá, acho que era amigo, já pensou que era amigo dele, velho? Só deu nada, ele ficou usado muito pra ele. Por isso que é foda, velho, ficar nesses lugares, assim, marcando e não... Pra morrer com a granada e dar as quadras. Eu sabia que esse cara, quando viu a gente ali, ele ia passar direto e camperar a extração, velho. É, velho, não dá pra confiar no sonho. Confiar na mão, na bala e no olho mesmo. O cara passou pra extração e não sentou de nada no cara indo pra lá. Ele tinha muito lute na mochila, esse camper aí? Tinha um pouquinho, tinha. A mochila tava cheia, mas só de tralho, tá? Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus.